Olha o DG, olha o DG do RB como é que ele tá Tudo de lacoste, cara de tralha, no estilo tchutchu É por isso que ela estampa, é por isso que ela estampa na porrada Elas faz a unha no mesmo salão, elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tanto salão na favela, elas querem a mesma opção Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Elas faz a unha no mesmo salão, elas faz o cabelo no mesmo salão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tanto salão na favela, elas querem a mesma opção Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura elas comentam do meu sexo Lá na manicura elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não presto